Sérgio, na ciência tudo é muito embasado, além de ser válido ou refutado por diversos cientistas, para que no fim só exista a verdade. Você acredita em alguma coisa fora desse âmbito, seja ufologia, religião, astrologia, fantasmas, etc? Ele misturou muita coisa aí. Misturou. Misturou muita coisa. Então vamos lá. Cara, primeira coisa, a ciência não vai atrás da verdade. Não tem isso, tá, cara? Não tem isso. Isso é uma visão até errada que tem. A ciência vai resolver todos os problemas. Cara, ela não vai. Ela tenta achar uma explicação ou a melhor explicação dentre várias que existem. Igual eu falei aqui, o início do universo. Cara, pode ter... Tem N maneiras dele ter surgido. Nós vamos atrás das evidências. Então, a que está valendo é essa aqui. Tem certeza? O dia que você vê um cientista e fala, cara, eu tenho certeza que é isso que aconteceu. Não confie nele, cara. Porque, tá, pode ser a melhor, a mais provável explicação para aquele fenômeno é essa. Isso é uma coisa. Agora, ele misturou várias coisas aí. Ele misturou. Primeiro, religião. Cara, religião. Eu não tenho problema com nenhuma religião. Acho que nenhum cientista tem. Porque religião, cara, é um negócio... Não tem nada a ver com a ciência, cara. Religião é você ter uma crença. Você... É... Você rezar... É aquilo que eu falei, cara. Faça o que te faz bem, cara. Você acha bom você rezar toda noite. Pedir o bem para todo mundo. Pedir ajuda e tal. Você acha que isso é legal? Você se sente bem? Cara, ótimo, cara. Você acredita em Deus, você acredita em Allah, você é espírita, você é budista, você... Cara, tá excelente. Isso é religião. As outras coisas que ele falou são pseudociências que a gente fala. Por exemplo, ufologia. Qual é a evidência que a gente tem que tem vida em outro lugar que veio nos visitar? Tem alguma evidência? Não tem, cara. Porque tudo que é mostrado é facilmente refutado, cara. Ah, não, mas eu vi aquele negócio que foi fotografado não sei aonde. Cara, me passa aí os dados direitinho. Ó, o que você viu foi isso, 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 isso. Entendeu? Então, uf, a gente chama de pseudociência. Por que que ele tem esse nome de pseudociência? Porque você não tem como mostrar dentro dos métodos científicos que a gente conhece, evidência que aquilo existe. Por exemplo, astrologia. Cara, o alinhamento do planeta tal com tal vai fazer com que as pessoas que nasceram só naquele período, todas as outras estão fora disso. Naquele período, elas tenham uma vida assim assada. Cara, não existe isso. Entendeu? Tudo bem. Ah, cara, eu quero acreditar, né? Cara, acredite. Qual que é o grande problema dessas pseudociências? É quando vai pro lado do charlatanismo, que é o que eu contei aqui do cara que vende a fazenda lá no interior de Goiás pra proteger todo mundo de escoador. Na astrologia tem muito charlatão também. Cara, vem aqui, ó. Eu vou fazer o mapa astral pra você aqui que vai contar como vai ser toda a sua vida de agora até daqui 50 anos. Só que você tem que pagar 100 mil reais pra eu fazer isso aqui pra você. Entendeu? Quando entra pra esse lado, cara, aí começa a ficar perigoso. Entendeu? Aí começa a ficar perigoso. Então, assim, não tem nada a ver com religião, tá? A religião é uma coisa e as pseudociências são outras totalmente diferentes. E a comercialização é outra. Pior ainda. Exatamente. A religião é uma coisa e as pseudociências são outras. Obrigado.